Música A importância desse projeto é a gente fazer, confluir as nossas obrigações ambientais, fazendo o fechamento do lago da PCH São Lourenço e aproveitando a expertise e o conhecimento que o Bom Futuro já tem na produção de peixe. Música Hoje é uma data muito importante para o grupo, o grupo Bom Futuro, onde vem realizar esse trabalho aqui em parceria com a empresa Geroeste, responsável pelo lago do rio São Lourenço, onde é feito o peixamento anual, com um volume em média de 30 a 60 mil indivíduos, de várias espécies nativas. Esse projeto vem sendo realizado por um período de 4 anos aqui, e tende a se estender por mais 30 anos aí. Música Isso aí serve principalmente como um incentivo a você recuperar e zelar da natureza. Aqui são duas espécies que foram soltas, a piroputanga e o pacu. Música A importância é exatamente essa, de fazer uma corrente, de fazer um grupo que se preocupe com essa parte da natureza, de rejuvenescer o rio, repor as espécies que estão sendo tiradas e ajudar nisso aí. Música 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 Música